As imagens mostram os três adolescentes na calçada quando dois veículos param. Três homens descem e as agressões começam. Um dos jovens consegue fugir. Os outros dois são agredidos com chutes e pauladas e obrigados a tirar a camisa do Vila Nova, time de futebol goiano que estavam usando. A mulher que não quer se identificar é mãe de um deles, um adolescente de 14 anos. O amigo dele ligou falando, tia, passou uns caras aqui, parou e bateu nele, meu filho, e machucou muito ele, disse, a senhora pode vir para cá? Aí eu só perguntei onde que era e fui correndo, que era na esquina de casa praticamente. Familiares dos jovens agredidos vão registrar boletim de ocorrência na segunda-feira, porque a delegacia estava fechada. O adolescente que teve mais ferimentos foi levado para o hospital pela própria mãe. Ele ainda não consegue falar sobre o que aconteceu. Os ferimentos estão por todo o corpo e na cabeça. A mãe tem certeza que a agressão só aconteceu porque eles estavam com a camisa do time. Ela diz que há seis meses o marido, que também é torcedor do Vila Nova, quase foi espancado. Quando ele chegou perto do meu marido, já chegou xingando ele com um pedaço de pau, ele viu que o meu marido era forte, né? Aí ele ficou meio assim. E meu marido não fez nada, só conversou com ele. Você falou, não, espera aí, a gente não é de torcida, só torço para ele e pronto, né? Aí quando a gente olha para o lado, estava vindo mais três homens com pedaço de pau, tijolo, e vindo para cima da gente. A gente só deu tempo de correr e entrar dentro de casa e fechar o portão. E mesmo assim, eles tacaram o tijolo, passou um centímetro da minha cabeça. As imagens devem ajudar a polícia a identificar e localizar os agressores. Eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero que encontre esses covardes, que eles sabiam o que estavam fazendo, eles bateu com pau, com pesada, né? Jundiu muito dos rapazes, do meu filho também. Eu quero justiça, não quero que isso fique impune, não. Eu quero justiça, não quero que isso fique impune, não. Eu quero justiça, não quero que isso fique impune.